É isso aí, pessoal, já tinha prometido esse vídeo já faz um tempo já, o vídeo sobre puxar em português. Como muitas outras palavras, o verbo puxar tem vários significados dependendo do contexto. Achei super estranho quando eu aprendi em espanhol, e ainda acho estranho usar a palavra, o verbo, né, alar, como assim, alar, ai que é alar la porra. Mas eu escutava também as pessoas falando em espanhol, alar, mas depois falaram que não, tá errado, não é alar, é alar. Como eu tô aprendendo espanhol, né, você fica pensando, caramba, eu sei quem é que tá certo, né, o nativo me ensina de uma forma, eu vejo o nativo entre eles falando diferente, ninguém sabe o que é que tá certo e o que tá errado. É impressionante porque quando você tá aprendendo o idioma, você tende a pensar que quem é nativo, pessoas nativas daquele país, fala corretamente, mas não é assim que acontece. Por exemplo, eu lembro até hoje, não vou esquecer desse verbo, yendo, como você está, como ir, né, já estou yendo. Eu escrevia com y, né, tipo y, e, n, d, o, yendo. Mas depois eu vi uma pessoa nativa, na Argentina, escrevendo comigo, né, aí é texto, né, escrevendo com dois L's. E eu, caramba, será que eu tô escrevendo errado? Porque eu tava escrevendo com y nesse tempo todo. Então, claro, isso vai acontecer também com o português, ok? Então, sempre verifica aí na internet, porque não é porque uma pessoa é do Brasil que sabe falar português corretamente, ok? Tem muitos deslizes que acontecem nas palavras, na pronúncia e na escrita também, como provavelmente acontece no seu idioma nativo. Voltando aqui pro verbo puxar, é até estranho pra quem tá aprendendo inglês, porque o verbo, né, push, to push, é empurrar. Aí você vai entrar no banco e você vai lá, é push. Aí você faz o quê? Tipo, puxa, mas não é puxar, é empurrar. Então, isso enrola os brasileiros. Até hoje, na verdade, quando eu vejo push, eu tenho que lembrar que eu fico imaginando, tipo, push, tipo, eu fico imaginando assim. Tipo, uma pessoa me empurrando, don't push me, don't push me. É como fazendo assim. Porque se eu pensar, eu leio a palavra e eu vejo push. É de push, mas não é push. E um detalhe, ok? Eu gravei um vídeo sobre a letra X em português, que tem várias formas de pronunciar a letra X. Puxar e você vai ver o X com outros sons também, dependendo da palavra, né? Então, eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar na descrição. Então, vamos começar aqui com a primeira, né? Que você, quando quer conversar com alguém, né? Você tá ali, puxa assunto com aquela pessoa. Você tá puxando assunto. Você pergunta do clima, pergunta dos estudos, do trabalho. Eu tento puxar assunto com essa pessoa, mas não rola se a pessoa não conversa. Por exemplo, uma frase. Nossa, é um saco conversar com ele. Eu sempre tenho que estar puxando assunto. Sabe aquela galera que você conversa, que você tem que estar toda hora puxando assunto, porque a pessoa não conversa sobre nada, só faz responder. E você tem que estar toda hora puxando assunto. E também você vai ter outra interessante, que é quando você puxa alguém da sua família. Como assim? Puxar alguém, né? Porque puxar, o verbo puxar, é você puxar alguma coisa, né? Você puxa. Mas como, nesse sentido, puxar alguém da família, seria de você ter uma semelhança com alguém da sua família. Então, geralmente, você vai escutar. Você puxou a quem da sua família? Você puxou mais ao seu pai ou à sua mãe? Aí você fala, Ah, eu puxei mais ao meu pai. Ah, eu puxei mais à minha mãe. Eu tenho mais características da minha mãe ou do meu pai. Então, a frase, Você puxou a quem da sua casa? É muito informal, ok? Se você quer falar de maneira mais formal, você pode perguntar, Você se parece mais a quem da sua família, dos seus pais? Você tem mais semelhanças com quem da sua casa? Mais informal seria, Você puxou a quem, né? Eu puxei mais a minha mãe, eu puxei mais o meu pai. E também você pode falar de puxar uma música, né? Você tá no bazinho lá, eu quero falar, Puxa aí a música aí pra gente tocar. Puxa aí, puxa aí, eu acompanho. Nesse caso aí, seria de você começar algo, de você iniciar algo. Puxa a música aí, que eu sigo, né? No violão. Você começa aí no teclado, eu continuo no violão. Tem outra também aí, que é de você puxar um back, de você puxar um baseado, puxar uma maconha, ok? Você tá fumando maconha, você puxa. Porque puxar você, isso é puxar, né? Você puxa, você puxa a fumaça, né? Você tá fumando, você puxa. Então, você puxa o back. E a frase é aqui. Eu vi o pessoal lá embaixo na orla, puxando um backzinho. Outra vez. Eu vi o pessoal lá embaixo na orla, puxando um backzinho. Um back, né? Puxando um back. Puxando, fumando maconha. Na orla, é na praia, né? Tipo, na calçada da praia, né? Naquela parte que todo mundo caminha. É a orla. Já falando de fumar aqui, quando você fuma, você pode dizer, ah, eu fumo, mas eu não trago. Ou seja, eu não trago. Eu não deixo que entre no pulmão. Eu somente puxo e solto. Aí você não traga. Quando você puxa, você passa pelo pulmão, você solta pelo nariz, ou volta a soltar pela boca, então você tá tragando, ok? Você traga o cigarro. Isso é tragar. Ou seja, não tragar o cigarro, né? Você traga a fumaça. Você não vai tragar o cigarro, né? Aí você pergunta, mas se tragar é isso, e como é que eu faço? Como é que eu falo? Tipo, em espanhol, tipo... Isso, como é que eu falo isso, né? Em português, seria engolir. Você engole comida. Você tá tomando água, você vai engolindo a água, né? Engolir. E também vai ter o puxar, de você puxar pro lado de alguém, né? Quando você tá beneficiando alguma pessoa, você puxa muito pro lado dele. Nossa, eu sempre vejo ser um pouco assim, tendencioso, puxando pro lado dessa pessoa, né? Puxando os benefícios pro lado dessa pessoa, ou seja, trazendo pra essas pessoas. Então, se liga na frase que eu tenho aqui. Você já é conhecido aqui na empresa por sempre querer puxar esses bônus pro lado da sua família. Ou seja, você já é conhecido por isso, sempre tá puxando isso pro seu lado, né? Sempre tá assim, ah, mas é pra mim, não sei o quê. Sempre se beneficiando ou puxando pro lado de outra pessoa. E também vai ter outra, que é puxar o tapete de alguém. Então, imagina que alguém está sobre um tapete, né? Você tá lá no tapete. Chega alguém e puxa o tapete. Então, essa pessoa, pá, cai. A gente usa esse puxar o tapete quando alguém quer destruir uma pessoa, quer prejudicar uma pessoa. Você puxa o tapete dessa pessoa. Por exemplo, se liga nessa notícia. Comentarista da Globo News tentou puxar o tapete de Vera Magalhães. Aí, continua aqui, né? Na descrição. Considerada por muitos como uma cobra rasteira, né? Uma cobra, né? Que tá ali tipo uma cobra peçonhenta, né? Uma pessoa que você não pode confiar. É uma cobra, né? Uma comentarista da Globo News tentou puxar o tapete da jornalista Vera Magalhães. Então, nesse caso, seria de derrubar essa pessoa, de prejudicar a pessoa, né? Continuando, a gente vai ter o puxar de causar alguma coisa, né? Por exemplo, olha essa notícia. Melhora no setor de serviços pode puxar a retomada da economia em 2023? Então, será que pode provocar? Será que pode ocasionar? Será que pode causar a retomada da economia? Será que isso vai levar a isso? Ou essa outra frase. O objetivo do projeto inicial é esse. Mas, com certeza, isso vai puxando outras coisas que teremos que avaliar mais adiante. Então, nesse caso, seria tipo de provocar, causar, acarretar, fomentar, motivar, ocasionar outras coisas. Daí também eu posso puxar um relatório. Puxa aí um relatório pra mim sobre tal coisa. Puxar um relatório. Por exemplo, se liga nessa frase. Puxa aí no sistema todas as pendências que eles têm pra gente começar a dar baixa. Ou seja, eu quero puxar as pendências que essa empresa tem com a gente, com a nossa empresa, porque eles já pagaram tudo, e agora a gente vai dar baixa. Então, puxa as pendências que eles têm pra gente dar baixa no sistema, né? Pra colocar aí como quitado. Foi pago. Então, nesse caso, seria de listar, né? De elencar. Liste as pendências. Elenque as pendências, ok? E também você vai ter o trabalho puxado, né? Quando você tem aquele trabalho que exige muito de você. Nossa, esse trabalho tá muito puxado. Ou seja, exige muito de mim. É muito cansativo. Uma frase. Não vai rolar sair esse fim de semana. O trabalho tá puxado demais. Vou passar o sábado e o domingo adiantando o máximo possível. Ou seja, vou passar o sábado e o domingo adiantando muito trabalho. Porque o trabalho tá puxado e eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tô atolado de trabalho, ok? Isso aí é uma expressão em português pra usar no trabalho. Então, como vocês puderam perceber aí, seria de cansado, algo cansativo, exaustivo, ok? Já que eu mencionei trabalho puxado e atolado de trabalho, eu gravei um vídeo aí com 26 expressões pra você usar no trabalho, ok? Veja na descrição do vídeo que eu vou deixar o link aí completo pra que você aprenda ainda mais. Galera, lembre-se de fazer anotações, ok? Eu sempre mencionei isso porque é muito importante. Uma coisa é você conhecer a palavra e outra totalmente diferente é você aprender e colocar em prática essas palavras. É muito diferente. Então, isso exige repetição, beleza? Daí você vai ter puxa-saco, né? Que é aquela pessoa que sempre tá bajulando, sempre tá adulando ali o chefe, a chefe. Tá sempre fazendo os gostos, né? O puxa-saco do trabalho. Ah, esse cara é o puxa-saco do chefe ou da chefe. Por exemplo, uma frase aqui pra vocês. A primeira coisa que ele faz quando chega em qualquer trabalho é ser o puxa-saco do chefe. Sempre na expectativa de uma recompensa. Nossa, eu fico de cara quando vejo essa puxação de saco nas empresas, ok? Puxação de saco. Ou seja, muita gente puxando o saco, né? Essa puxação de saco. Será que eu vou ter que entrar nisso também? De tá puxando o saco do chefe? Acho que em espanhol, pelo menos. Na Colômbia, eu falo tipo lambón. Ah, não sei lambón. Você é muito lambón. Eres muito lambón. Saco pode ser o saco de você colocar as coisas dentro, ok? Você coloca as coisas dentro do saco. Mas também pode ser saco da... da... Saco escrotal, ok? De você... As bolas ali, tá guardada no saco. Lembrei aqui da expressão não enche o meu saco, né? Mas nesse caso não é não enche o meu saco do saco escrotal. Acredito que não, né? Tipo, não enche minha paciência. Não me... Não tire minha paciência, né? Tipo, ah, sai daqui. Não enche o meu saco. Até gravei um vídeo falando sobre várias formas de você dizer não me molestes em português, né? Também vou deixar aí na descrição do vídeo. Claro também, como provavelmente na sua cidade, no seu país, na verdade, né? Tem vários lugares que as pessoas falam o seu idioma nativo, né? Tipo, e com sotaques diferentes. E tem pessoas que tem sotaque muito puxado, muito forte daquela região, né? Na mesma região. Você pode falar ah, você é do sul do Brasil. Mas eu conheço outras pessoas do sul do Brasil que não falam tão puxado assim, né? O seu sotaque é muito puxado. Então a pessoa fala ah, eu tenho um sotaque muito puxado porque eu sou da cidadezinha, não sei quanto, não sei o que e tal. Esse é um detalhe em português, ok? Tem pessoas que tem um sotaque mais neutro, né? Eu falo assim, sotaque neutro, que é difícil encontrar o sotaque neutro. Mas tem pessoas que tem um sotaque muito puxado, mas muito puxado mesmo. ou seja, é forte. É muito marcado, é um sotaque puxado. Aqui mesmo na Colômbia acontece isso. Eu tô em Medellín, eu escuto as pessoas falando e tem pessoas que eu sinto que fala mais paisa que outras pessoas, né? Tipo, tem pessoas que falam ok, beleza. Fala espanhol, entendo. Eu sei que é da Colômbia. Mas tem pessoas que falam paisa, paisa, paisa. E você fala nossa, que sotaque puxado, velho. Então se liga na frase que eu fiz aqui pra vocês. Não deu 10 segundos pra eu saber que você era do Nordeste. Você tem um sotaque bem puxado, né? E já que eu falei de sotaque neutro, que muitas pessoas perguntam qual é o melhor sotaque pra aprender português e tal, eu gravei um vídeo falando sobre isso, sobre sotaque neutro em português. Então, olhe na descrição como sempre que você vai encontrar muito mais conteúdo. Continuando aqui, você vai ter a expressão puxa vida, né? Tipo, puxa vida, como... Ah, que droga que isso aconteceu, caramba. Ah, que ruim que isso aconteceu, né? Que... Ah, que... Que coisa tão negativa que aconteceu. Então, por exemplo, aqui a gente tem a frase, né? Puxa vida, eu jurava que eu podia contar contigo pra que desse, viesse. Mas parece que não. Puxa vida pode ser também poxa vida, né? Puxa vida, poxa vida. Pode ser somente poxa, tipo poxa. Pode ser também po. Pô, eu usaria po. Eu acho que falar puxa vida, puxa vida, você não sei o que, não sei, tipo, soa não muito original, não sei falar puxa vida, parece muito artificial, não sei. Eu falaria tipo po. Pô, cara, eu pensei que não sei o que, ah, po, bicho, que ruim que isso aconteceu, né? Nossa. Por exemplo, essa frase aqui, bem mais informal, né? Alguém falou uma coisa pra mim, assim, muito séria, né? Falou alguma coisa que eu não acredito, assim, nossa, po, mano, tá brincando, né? Sério mesmo? Na moral? Tipo, na moral, é sério? Tá zoando comigo? É verdade mesmo? Então, a gente falaria mais informal dessa forma, ok? Mas puxa vida, puxa vida, não sei o que, puxa vida, mas você não ajuda. Você é poxa, pelo menos poxa, né? Puxa vida, não acho que não. E também vai ter o doce puxa puxa, ok? Que é um doce que você, assim, um doce que você come, tipo, estica, você tem que puxar o doce pra você conseguir comer, né? Porque ele vai, ele é duro, assim, vai se desfazendo. Esse é o doce puxa puxa. Por exemplo, nessa frase, né? Ei, se você for no mercadinho na esquina, no mercadinho, né? Um supermercado, não supermercado pequeno, é um mercado pequenininho, né? Tipo, é um mercadinho. Se você for no mercadinho na esquina, compra um puxa puxa pra mim, por favor? Compra um puxa puxa pra mim, por favor? Falando em doces, eu também gravei um vídeo aí falando sobre frutas em português, ok? E nessa publicação, eu coloquei aí uns links que vão te levar pra umas sobremesas em português, sobremesas em português, tutoriais de sobremesas em português que levam frutas nessas sobremesas. Então, você pode aprender a fazer sobremesas deliciosas através de português, ok? Vou deixar também na descrição do vídeo. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado super claro, ok? Participa aí nos comentários também. E claro, se você conhece alguém que está aprendendo português e quer ajudar o meu trabalho pra que mais pessoas aprendam com esses vídeos que eu faço aqui pra vocês, compartilhe os vídeos, ok? Porque ajuda muito, demais mesmo. Somente você deixar o like aí, somente você compartilhar o vídeo já ajuda muito, ok? Eu agradeço demais o apoio de vocês. Manda um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!